Música Presidente da República, o rosto entidade relevante, a tutaus estortia e a estalera o figueira da Foz de Portugal, o dia a lais processo roaxolok. E a domingo, né? Presidente da República, filha rica, se mais timor-leste, hein? Háfain hala a visita ao Estado quase semana ida a ir a Portugal. Banheira jornalista xira hala a confirmação quando o roaxolok, José Ramuzor, está tendo, durante a Portugal, nela bahare roaxolok, tambor ocupado ou azenda selok. Isso, né? O roaxolok, né? O ladun conhece, né? Mas vê, boa tida roaxolok, né? Companhia, né? O roaxolok, hala o contrato, ou autoridade, zem. Companhia, né? Mas ele, ó, o roaxolok, vai cair, né? Bo soctembo, desonesto, lori a companhia, bã, bã, carrota. Problemas, né? Sempre acontece, ó, Ita, e raibarowara. Tamo, né? O governo, a Zem, a negociação com a companhia, com o governo português, está o TAM, o Senruma, e o Timor agora é sócio maioritário e a empresa, e a Naran Figueira da Foz. A espera é que o Timor, o próprio dono, não é? Estaleiros Figueira da Foz, então tem que dar uma gestão para instalar o governo moderno para ir de Roma, para o time do Timor, o que é para o serviço? Também em Portugal tem problema, não é para Portugal, porque tem trabalhadores lá. Antes, o governo do US, o governo do Brasil, e o governo do Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, e a cidade de Figueira da Foz, Portugal, não tiver informação se torne Timor-Leste a fulano de outubro tinerando-a na nulura sem ele, mas tem problema internal que a empresa atlanta e ilha se building o subcontractor, mas está agora, Rony, se do outro Timor-Leste. Rony, era assim que a capacidade de atua em uma adustou-lo, na nulura sem ele, não tem problema, mas que não é, Maria Alcatir, continua a promissão, O Estado de Portugal foi na assistência para Timorão Sirenebe durante a Toba e a Estrada Ibul. O Estado de Portugal foi no apoio ao alojamento do nosso serviço para a Sirene. Além disso, o Estado de Portugal se facilita a formação profissional para ir a Timorão Sirene e a vontade de atoutar. O Estado de Portugal foi no apoio ao alojamento do nosso serviço para a Sirene. E o Estado de Portugal foi no apoio ao alojamento do nosso serviço. A maioria dos serviços de Inglaterra e Irlanda foi no apoio ao alojamento do nosso serviço. O Estado de Portugal foi no apoio ao alojamento do nosso serviço para a Sirene e Irlanda foi no apoio ao alojamento do nosso serviço. O Estado de Portugal foi no apoio ao alojamento do nosso serviço. O Estado de Portugal foi no apoio ao alojamento do nosso serviço. Tomás Suárez Jemén